Oi, gente! Tudo bem? Eu tive a belíssima ideia, assim, de ficar... de ser vegetariana durante 21 dias, tá? Não é promessa, é tipo um propósito, mas não é promessa. Então já passaram-se o quê? Sete dias que eu tô sem comer carne, e é todo tipo de carne, tá? De frango, carne normal, né? De boi. Não tô comendo também peixe, e não tá sendo fácil, porque eu sou uma pessoa que não tem uma alimentação saudável. Eu acredito que pra quem se alimente de forma saudável, seja mais fácil, né? Fazer umas variações de comidas, mas enfim, eu vou mostrar pra vocês como é que tá sendo. Tem dias que eu tô comendo bem, tem dias que realmente eu tô comendo meio... sem criatividade, né? Mas enfim, tô tentando inovar aqui nos pratos. Então bora pro meu almoço. Vou mostrar pra vocês o que eu tô tentando fazer aqui. Às vezes eu acho alguns pratos pela internet, eu faço também. Tem uns que eu tenho certeza que eu não vou gostar, outros eu faço pra experimentar. Mas enfim, bora lá. Gente, eu faço assim, ó. Coloco 5 colheres de floca, 1 de milho. Aí depois, coloco uma colher pequenininha assim de sal. E depois coloco a mesma quantidade de colheres que eu coloquei de milho, eu coloco de água. Daí eu misturo. E aí eu vou deixar aqui descansando durante uns 15 minutos, tá? Agora, gente, vou untar aqui a caneca. Eu tô com fome, hein? Perdendo minha capacidade de interagir. Vou colocar um pouquinho. Aí dá uma amassadinha aqui. E aí, você escolhe o que você quer colocar no recheio. Eu geralmente coloco calabresa. Eu não vou poder botar calabresa. Vou colocar queijo. Pode colocar ovo também. Só que eu já tô comendo ovo demais. Daqui a pouco eu vou cacarejar. Vou colocar tomate e cereja. Aí, gente, eu vou fingir que tô sentindo gosto de calabresa. Eu não coloco muita coisa, não, de recheio. Porque essa medida não dá tanto, assim, de cuscuz, não. Pelo menos eu acho. Aí eu vou colocar um pouquinho de orégano. Caiu até demais. Mais do que deveria. Vou colocar... Tá parecendo uma experiência. Gente, tá parecendo uma experiência isso. Vou colocar queijo. Que queijo é esse, Isabelle? Não sei. Porque quando eu decidi fazer esse negócio de ficar sem comer carne, a gente comprou um monte de queijo. Que queijo que é esse? Acho que isso daqui é parmesão. É esse aqui, ó. Será que eu acertei? Não, errei. É o queijo Minas, Regina. Gente, inclusive esse queijo aqui é delicioso, tá? Dessa embalagem aqui. Errei. Errei. Colocar mais um pouquinho. Aí, de novo, outra camada. Ó. Eu vou fazer o cuscuz no micro-ondas, tá? Que eu não tenho cuscuz... Cuscuzera. Muita gente almoça e janta isso, não é? Lá no Nordeste. Eu comecei a gostar porque eu fui fazer o vídeo provando, gente. Eu achei muito bom. Aí fui procurar como é que fazia, né? Aí, mais outra. Gente, tem gente que faz sem untar, mas eu unto porque já aconteceu de eu não untar e grudar. E meu celular tá despertando por algum motivo. Tá dando pra ouvir? Tá lá em cima e eu tô ouvindo. Meu ouvido é, como diz, é ouvido de tuberculose. Aí, gente, eu só vou colocar lá no micro-ondas. Dois minutinhos. Ó, eu tampo, tá? Tem que tampar, senão ele fica ressecado. Dois minutinhos certinho. Vamos ver se vai descolar da xícara, gente. Às vezes não desgruda, não. Ficou uma parte colada lá dentro, ó. Ai, que ódio. Só pra me fazer passar vergonha. Eu vou ter que descolar com a... É porque nessa parte não pegou muita manteiga. Mas tudo bem, não tem problema não. Eu tiro com a colher. É pra me constranger? Tudo bem. Aí, gente, eu boto um pouquinho de manteiga, né? Eu vejo que o polvo come assim. Eu quero comer igual, né? Mas no final das contas, não serve muito. Ele tá montadinho. Porque a gente desmonta, né? Pra comer. O polvo abre pra comer. Podia ser uma calabresa aqui no meio. E esse vai ser no almoço. Com manteiga. Porque nem refrigerante eu tô bebendo. E refrigerante é promessa mesmo. Daqui a pouco eu vou beber só de luz. Mas é bom que eu sinto que quando a gente come cuscuz, a gente fica bem cheio, né? Porque ele dá uma saciedade. Então daqui a pouco. Gente, chegou a hora da janta, né? Eu ia fazer hambúrguer de lentilha. Mas já tá tarde. Então eu vou fazer lentilha seca, que eu vi. Tem que deixar a lentilha de molho durante 6 horas. Eu já tinha deixado, ó. Aqui, ó. Eu quero saber como é que as pessoas arrumam pra colocar a câmera filmando aparecendo o prato e a cara delas. Não sei como é que faz. Pera aí, gente. Pera aí que eu tô aprendendo a ser blogueira de cozinha. Não vai dar. Enfim, basicamente você vai colocar, né? A frigideira no fogo. Vai colocar. Aí você coloca cebola pra refogar no azeite. Isso daqui é pra ser a parte da proteína no prato. Não tá nem pegando prato, Isabelle. Por favor. Agora tá pegando, tá? Vou pegar o azeite. Em vez de eu pegar as coisas pra ir fazendo logo, não. Em vez de eu pegar depois que eu coloquei as coisas no fogão. Eu ia perder no Masterchef. Eu acrescentei sal, tá? Agora eu vou colocar a lentilha aqui. Daí ele diz na receita que tem que tampar pra ela não ficar... Como é que fala? Dura? Um negócio assim. Eu não coloquei toda a lentilha que tava de molho. Nossa, não ia ficar demais. Eu vou botar mais um pouquinho de sal. Porque meu coração mandou. Vou tampar agora. Que dia tampa? Essa? Serve essa? Serve? Serve. Eu só quero ver se vai prestar, gente. Ó, dois minutos depois, tá assim. Aí eu vou colocar só os temperos. Ele temperou lá com umas coisinhas que ele tinha em casa, eu não tenho. Vou colocar o que tem aqui. Ele falou pra refogar mais por uns cinco minutinhos de estampado. Eu vou colocar chimichurri. Por que que eu não trouxe o tempero do Edul Guedes? Dizem que é bem gostoso. Caiu no chão, ó. Caiu no fogão. Gente, que horror. Esse daí é o quê? Páprica doce. Isso é falso muito mal, ó. Que óbvio, gente. Isso daí é vocês, sabia? Ficam assistindo o vídeo, ficam torcendo pra isso acontecer. Açafrão. Não, tá bom. Porque caiu demais. Deixa eu ver se tá gostoso mesmo. Senão eu vou me estressar. Páprica picante. Eu vou colocar sal, sal não, alho frito também. Caiu demais também. Porcaria. Se o negócio ia ficar com gosto forte agora, então... Ai, meu Deus. Foi falar de mim, derrubou também. Gente, Marudinha foi fazer hoje uma receita, deu errado também. Ai, ela quer ficar rindo de mim, mas acontece com ela também, tá? Eu vou colocar alho também, que ele já tá frito. Por isso que eu não coloquei na panela. Olha aqui, olha aqui, gente. Olha, olha, olha. Hum. Só bagunça. Triste isso. É triste ser assim. A cara dela. É, gente. Sobra pra quem? Gente, sobra pra ela porque ela é maniaca da limpeza. Ela não dá tempo nem de eu comer pra arrumar alguma coisa. Ela simplesmente fica neurótica, paranoica, sujou. Ela tem que limpar no mesmo segundo. Que eu acho que dá alguma coisa nela. Não sei o que que é. Já estou até com a... Que ela já... Ai, ela já tem esse... Ela já é conhecida por isso. Olha a vassourinha aqui, ó. Tá bom e você pega. Eu tô colocando o alho torrado. Deixa eu pegar a colher pra ver se tá bom mesmo. Deve tá com gosto super forte. Deve tá mesmo. Deixa eu tirar esse cachorro aí. Ai, que ótimo. Se não os cachorros vão tratar, eles não podem fazer super mal. Senão ela vai comer a omelete. Tá mesmo. Tá com gosto de lentilha. Tá com gosto muito parecido daquela que tu faz. Porque fica tipo sopa. É pra tá com gosto de quê? Tá com gosto de lentilha. Não tem nada de diferente. Eu achei que ia tá com gosto super diferente. Da lentilha normal, né? Que tu faz com sopa e tal. Tá com gosto dos temperos da lentilha, gente. Vou botar aqui no meu prato. Gente, meu prato é esse, tá? Ia botar feijão, resolvi não botar não. Só colocaria aquele alface que é crocante, mas não tem. Esse pendente fica ligado só de decoração, porque pra iluminação, meu Deus, mostra os defeitos que a pessoa tem, que a pessoa não tem também. Cruzes. Querido, vamos lá. Eu tô vivendo de tomate, azeitona. E quando isso vai acabar? Nada de novo, nada de diferente. Deve ser também, porque eu não botei o mesmo tempero que ele. Mas enfim, lentilha tem gosto de lentilha. Gente, eu não mostrei nenhum lanche meu com o pezinho. Café da manhã. Com mais queijo do que, por exemplo, peito de peru, presunto. Não sou muito de comer. Eu tô bebendo suco de abacati. Então, por isso que eu tô mostrando o almoço e a janta. Então, não me faz tanta falta nessas horas. O que eu achei isso daqui? Achei que é uma opção rápida, pra quem não tá com muito tempo de fazer. Fica gostosinho, mas eu acho que ainda gosto mais de cuscuz. Gente, mas cara, não tá oleosa igual tá aparecendo, não. É só uso aqui. Entre lentilha e ervilha, eu prefiro ervilha. Mas ervilha tem proteína igual a lentilha tem? Acho que não, né? Por isso que a lentilha é usada pra substituir a proteína que, entre aspas, viria da carne. Gente, vou almoçar. Não fiz o almoço. Meu almoço quis um hambúrguer. O que que é? Amarudia que fez, é o quê? Ah, é um arroz que sobrou. Eu botei um monte de coisa. Milho. Medo. Milho, um monte de coisa. Queijo, creme de leite. Socorro! Gente, tá assim. Vamos ver se tá bom. Vamos ver só pra coer. A gente vai no mercado, eu vou pegar aquele... É um nugget, tem nugget vegano, de vegetais, um negócio assim, da Seara. Que me falaram. Essa receita você inventou? Ah, vi. O que sobra? Tá tipo um arroz cremoso, Nian. Não sei o gosto não. É que sobrou um pouco de arroz. Eu fazia isso, eu cheia o frango. Fazia, lembra? Tá ruim? Não, tá gostoso. O que tem aqui? Tem ervilha, milho. Milho, supertipoá. O que é isso? Supertipoá? Ervilha, é uma comida? Ervilha. Ervilha, milho, queijo, tomate. Crente, beijo, queijo. Hum, poxa. O que você tá achando nesse momento que eu tô sempre comendo carne? Tá difícil, hein. Complicado. Eu tô entrando também na dieta. Mas, tá perto. Tá perto de acabar. Não é dieta, gente. Não é dieta. Mas... Ela ainda bebe refrigerante do meu lado, olha isso. É muita sacanagem, né? Eu fiz suco de abacaxi ontem, aí só dava pra um pouco. Sei, sei. Por que a gente não botou no seu? Sei. Não, porque você é preferencial. Mentira. Que mentira? Ela nunca bebe suco. Tá sempre no refrigerante. Mentira, gente. O que eu tomei? Aham. Gente, não mostrei minha janta porque foi a mesma coisa do almoço. Tô no dia seguinte, aqui na casa da amiga da minha mãe. Minha roupa tá assim porque eu pensei que ia fazer frio e tá mó calor. Hoje é sexta-feira santa. Eu vou ter que conviver com pessoas comendo o quê? Peixe. Mas, enfim, vamos ver como é que eu vou me virar. Ai, socorro. Gente, vai todo mundo comer peixe. Eu vou sofrer. Eu tô sem comer carne. Gente, foi o prato. Tu entrou já? É de apartamento? Não é casa. Casas mesmo, já. Vamos lá. Purê, arroz, salada. Parece até que eu sou fitness. Você é minha. Estou aqui em mais um almoço. Não jantei ontem. Geralmente final de semana. Nem todos os dias do final de semana o janto. Ontem eu comi canjica e depois eu fui dormir. Uma amiga minha que trabalha com internet me indicou comprar aquele nugget da Seara, que é de vegetais. Mas eu não achei. Porém, eu achei esse daqui, ó. Que ele é de queijo e orégano. Ela falou, nossa, me salvou muito quando eu tava sem comer carne. Vamos ver se é gostoso. Eu não sou muito fã, zona assim, de nuggets. Vou comer ele sozinha só pra ver. Tô aqui no meu estúdio, que já já eu vou participar de uma gravação. Gosto de nuggets, normal. Não tem muita diferença pro de frango, não. É gostosinho. Mas a gente sabe que não é saudável, né? Não dá pra ficar comendo esse todos os dias, viu? Eu tô comendo ele, arroz. Vou mostrar aqui. Ele, arroz e maionese. Mais tarde eu acho que vou fazer este magic que eu comprei cogumelo. Eu tô ficando confusa se foi nesse vlog ou no outro, que eu falei que ia fazer hambúrguer de lentinha. Porque eu tô gravando dois ao mesmo tempo. Será que foi nesse? Eu acho que foi nesse. Ainda não fiz, porque precisa de... Acho que é farinha de linhaça, um negócio assim. Ou farinha de aveia. Na verdade precisa dos dois, mas um eu comprei e outro não. Eu acho que é de linhaça que tá faltando. Aí eu preciso comprar. Agora sabe o nugget que eu quero comprar que falaram que é igualzinho do McDonald's? É da Seara também. Ai, só sei como é que é a embalagem dele. Tem um que falam que é a mesma coisa do McDonald's e é diferente a casquinha dele. Não é assim, ó. Vocês já comeram do McDonald's? Essa daqui parece que tem uma farinha pão. Do McDonald's não, é uma casquinha lisa, mas ao mesmo tempo é crocante. Só que não tem, né? A versão sem carne. Aí eu vou ter que esperar finalizar isso pra eu poder ir lá no mercado comprar. Aqui, o que eu comi foi esse daqui, ó, gente. Tequitos. Mas a versão que parece do McDonald's não é dessa linha aqui, não. É outra linha. Fazer minha janta, gente. Vou jantar a shimeji. Só que isso daqui parece que tem muito, né? Só que ele murcha. Você não pode lavar, porque ele absorve o líquido. Mas o quê? Quais mais informações a Chef Isabelle pode dar? Só essas, não sei. Gente, a coisa mais besta de fazer isso. Você coloca a manteiga aqui. Tem gente que coloca saque também, se eu não me engano. Tem gente que coloca cebolinha. Mas é que eu só vou fazer na manteiga mesmo e vou colocar shoyu. Qualquer um consegue fazer, porque se eu consigo... Eu sou o termômetro pras pessoas que não são boas na cozinha. Uma pessoa como eu consegue, qualquer um faz. Agora, teve um restaurante que eu fui. Foi em São Paulo. O nome do restaurante é Come. Com cá. Cara, foi o shimeji mais gostoso que eu já comi na minha vida. Do restaurante japonês, assim. Tava com um tempero diferente. Eu não sei o que era aquilo. Ui! Que susto! Ui! Que susto! Cara, tem que acontecer. Tem que acontecer uma cagada. Na hora eu vou estar cozinhando. Que saco, meu! Ainda bem que eu não tava aqui, senão ia virar gordura quente em mim. Gente! Que horror! Cara, eu tô achando estranho esse cheiro aqui. Será que tá bom mesmo esse shimeji? Tem dois aqui que eu tô achando estranho. Eu não vou botar. Não sei se é coisa na minha cabeça. Ele vai desmontando sozinho. Ou então você bota aqui... Calma aí que eu tô com a mão ocupada. Você vai desmontando ele assim. Vou botar até mais manteiga. Mas você já vai ver, daqui a pouco ele murcha. Aí você vai jogando shoyu também. No olho. Gente, aí fica assim, normal, né? Eu acho que muitos lugares de comida japonesa fazem só assim. Mas tem lugares que colocam tempero diferente que eu não sei o que que é. Mais uma vez estou eu aqui na luz que me deixa horrorosa. Ficou com a mão de manteiga, porque ele absorve o sabor do negócio. Dizem que o outro, que é o shiitake, tem um gosto mais forte. Agora esse daqui dá pra super substituir a falta de carne, assim. Acho que é por causa da gordura. Deixa eu provar. Deixa eu provar. Conheço ela, gente. Só vou provar lá. Deixa eu ver. Sim. Se está vendo. Nossa, é só muito grande. É muito pequenininho. É porque tem que separar. Uh! Gente! Hoje eu vou fazer estrogonofe de champignon. Era pra ser estrogonofe de cogumelos frescos. Os meus frescos. Em conserva, né? Vai ser esse mesmo, galera. Já cortei aqui os ingredientes. Já fiz o mise en place. Como diz o Masterchef. Agora eu vou lá fazer. Rezem pra dar certo. Tchau, tchau, tchau. Eu tô procurando até agora a hora que entra a páprica de fumar. Porque só tá na receita, mas na hora de fazer, não mostra. Eu nunca vi isso. Gente, tô adicionando por último leite de coco. Eu não mostrei a receita inteira. Porque o vídeo é só pra mostrar como é que eu tô me alimentando. Mas se ficar bom, eu posso fazer aqui. É, eu coloquei palmito também. Não tava na receita, mas eu já tinha visto outras receitas no Google que levam champignon e palmito. Eu falei, ah, vou botar no meu também. Estrogonofe é muito diferente de todos que eu já vi. Geralmente o pessoal coloca mostarda, ketchup. Esse daqui tá botando leite de coco. Eu tô vendo aqui pela cremosidade. Eu não tô nem copiando igualzinha a receita. Porque eu tô fazendo uma quantidade menor. Então não sei, né? Tem outra coisa aqui que leva e que na hora de fazer a receita eles não botaram. Eu vou colocar agora. E é shoyu. Eu vou ligar aqui o fogo, eu vou botar. Eu tô seguindo os passos da receita, né? Adicionando os ingredientes. E daí não tem. Vou ligar o fogo pra misturar. Tem alguns que eles não botam, né? No passo a passo. Pra você ir adicionando. Eu só sei que eu separei. Agora vai ficar mais parecido com o estrogonofe. Por causa da cor do shoyu. Mexi aqui até dar uma engrossadinha. Gente, ficou assim, ó. Tá parecido com o da foto que eu copiei. Agora é hora da verdade. Será que eu vou me alimentar? Eu vou ficar com fome porque tá ruim. Eu tô com medo. Porque eu nunca vi misturar o estrogonofe sendo feito assim. Os que eu conheço são feitos de outra forma. Ai, Jesus. Não, não tem como ter ficado ruim. Tem sim, tem sim. Porque eu fui o que fiz. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Será que tá igual com o original, gente? Será que o original tem esse gosto? Eu acho que eu colocaria o menos shoyu. Não tá ruim, tá gostoso. Mas tá um pouquinho sangando. Talvez que eu tenha feito menos, né? Foi menos na hora de botar o shoyu. Ao invés de fazer isso pela metade, eu coloquei que tava mudando a receita toda. Eu tava fazendo tudo pela metade. Você parece burro? Vim aqui pra finalizar o vídeo, gente. A intenção dele não foi ensinar ninguém a virar vegetariano ou vegano. Porque assim, foi de supetão que eu decidi fazer isso. Faltou uma semana pra acabar. Foi só pra mostrar rapidinho como é que eu tô me virando assim. Ainda vou tentar mais algumas receitas, mas eu preciso mandar o vídeo pro editor editar pra mim. Não vou dizer que não tô sentindo falta. Porque mesmo assim, fazendo essas doidices ali na cozinha que eu faço, eu sinto um pouco de falta. Mas não é nada desesperador, porque eu sou uma pessoa obstinada. Eu fiz promessa de ficar um ano sem beber refrigerante. Eu não fiquei me desesperando. Eu consegui ficar um ano sem beber refrigerante e sem ficar desesperada. Igual agora. Agora, eu coloquei que eu ia ficar 28 ou 21 dias. Acho que 28 dias sem comer carne. E estou. Só que aí eu tô tendo que inventar algumas coisas na cozinha, né? Ainda vou tentar fazer o bem de um hambúrguer, mas ainda falta o ingrediente pelo que eu vi. E eu tenho que ver uma forma de fazer sem ser no processador. Porque eu não tenho processador. Enfim, me acompanhem também lá no Instagram. Quando eu fizer mais coisas, eu vou mostrando. Deixa aqui nos comentários se vocês já passaram algum tempo sem comer carne. Se vocês comem carne ou não. Eu espero muito que vocês tenham gostado nesse vídeo. Um beijo. E até a próxima.